Essa galera conhece, essa galera conhece, que foi sucesso, foi e é sucesso, chame! Olha aí! Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais tempo e esse que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também, sou praspe Sei que sou bobo, sou curtir Mas pra sorrir, seu apoio, não tem que pegar Se confirmar, nota o meu paredão na rima E faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de ganhar Garanto que amor não vai faltar E faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de ganhar Como arde eu seria se eu mandasse você abordar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também, sou praspe Sei que sou bobo, sou curtido Mas troca tudo isso, pelo amor de uma família Quem sabe canta? Joga a banda, deixa o Salvador explodir Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de ganhar Garanto que amor não vai faltar E se dá positivo, eu caso com você E faz o teste de farmácia aí, bebê Se dá positivo, eu caso com você Nem precisa de ganhar Covarde eu seria se eu mandasse você abordar Esse é o aniversário, parabéns, viu? Felicidade Chega mais pra perto que eu pego seu celular, vem Pode chamar, nego Aô, sucesso do CD novo Ouça a letra dessa música, que é boa demais Você me liga, tá madrugada E eu atendo o corpo Gosto do jeito que me diria Tão louco, tão fria, do amor de você Faz eu me sentir o anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um bar de dinheiro Com meu corpo e dele Queimando em braças Você ganha o que com isso Me joga fora, isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer demais se eu te falo não Você me liga, tá madrugada E eu atendo o corpo Eu gosto do jeito que me diria Tão louco, tão fria, do amanhecer Faz eu me sentir o anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo Com meu corpo e dele Deixa, deixa, deixa Você ganha o que com isso Você ganha o que com isso Joga fora, isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Sua chamada, o meu corpo e dele Deixa, deixa, deixa Você ganha o que com isso Me joga fora, isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com meu coração Sua chamada, são movidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer demais se eu te falo não Dói demais se eu te falo sim Saiu, bebeu, curtiu Dói demais se eu te falo sim Beijou meia cidade Pra esquecer, não esquecer Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo Você pega todo mundo, mas não pega eu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou meia cidade Pode beijar todo mundo, agora eu você não beija Você pega todo mundo Você pega todo mundo Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beijo Beijo a outra metade Quem sabe resolve Beijo a outra metade Beijo a outra metade Preciso em comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visível E um ambiente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Vantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Vantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado A rocha, aperta Salvador Se liga no Pisa, Pisa Music Lá do Jacarece, bom dia Vamo junto, bora Através desse livro em comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visível E um ambiente apaixonado Canta Salvador Notar de repúdio E eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Vantar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana e todo mundo tem como eu E aí, mulher? Como é que eu vou escalar até aí? Eu já sei o joelho arrebentado Não consigo Pelo abraço O que é que eu tô fazendo? E aí, mulher? Como é que eu vou escalar até aí? Eu já sei o joelho arrebentado Não consigo Pelo abraço Sentimento não quer falar Saudade não desfaza Se não é seu beijo até a boca passa Sou feio de verdade Aquele ali que beija Mas veia com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por fazer Ou por necessidade Solteiro de verdade Curta a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra não te acabar Um tem ressarco Outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma praia Eu não sirvo pra ser solteiro Eu sou casado, bem casado E amo ser casado Não me acostumo a ser solteiro mais Ser meia tá Amar que qualquer música Que toca não Me agrada O sentimento não quer falar Saudade não desfaza Se não é seu beijo até a boca passa Canta salvador Mas solteiro Solteiro de verdade Aquele ali que beija Você não tá beijando ninguém Seu marido tá lá atrás Só pega ele pra você beijar Pra aproveitar Saudade não desfaza Se não é seu beijo até a boca passa Solteiro de verdade Solteiro de verdade Aquele ali que beija Você não tá beijando ninguém Seu marido tá lá atrás Só pega ele pra você beijar Solteiro de verdade Solteiro de verdade Solteiro de verdade Porque a noite sim Tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressarco Outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma frase Solteiro de verdade Tá cheio Armazenamento cheio Deu azar Brincou Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e entigando E aí eu descobri o seu lance E te garanto não vou mais brigar E bem feliz sua cara de choro Não pensou em mim E aí? Ai bebê, ai bebê E se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê E se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Meu parceiro júnior policial Vou levar o seu dia Servir Agora Família Baratã Bora Bora sempre Brincou Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e entigando Amorzinho Amorzinho E aí eu descobri o seu lance E te garanto não vou mais brigar Nem bem fingir sua cara Mas que cara de choro mais terrível Deixa! Não vou ter pena de você Não vou ter pena de você E se prepare aí para sofrer Se prepara Que gostosinho voltou Não vou ter pena de você Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê Ai bebê Ai rocha Aperta a brinha Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê E se prepare aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Agora esqueça Música nova Música nova do repertório novo Do CD novo Bora Você destrói Você não sabe é como dói Olha o repertório aí Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Vem com o peso que o fim Nem passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chega 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 chamando pelo ponto Que chamou de amor E a boca quem falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer Que o nosso prazer Que ele quente não Vim Apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você diga Eu foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os teus A maior saudade De todos os teus Chama De todos os teus A maior saudade Vem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Vem com o peso que o fim Nem passa na cabeça Até que um velho dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca quem falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer Infelizmente Joga na galera Joga na galera Vem gente Vem gente Mesmo que E apesar Mesmo que você ligue Eu foda-se A rocha aperta Apesar de não te incomover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool O que eu tô bebendo O mesmo que você liga Eu foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade O mesmo que você liga Eu foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Você e eu Eu sei que se eu Me abraçar Eu tenho o joelho Meio presco Viu Meu joelho é aleijado Cuidado pra não Matar o cantor aqui Viu Aleijar Acabar de aleijar De uma vez Arte em De Guggençãs Arte em De Guggençãs É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho Sem bola Você sabe prender Uma boca sem usar O jama Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo Só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo Vem da sua vida É que se eu perdi De querer uma noite Mais nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo E o resto é balada Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite Mais nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo E o resto é balada Balada, balada, balada É que se eu perdi Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Você sabe prender Você sabe prender uma boca Sem usar o jama Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo Só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu tô em casa Vem da sua vida Canta gente É que se eu perdi Você fica comigo E o resto é balada Balada, balada, balada É que se eu perdi É que se eu perdi De querer uma noite Mais nada Não combina com a vida Calma Você fica comigo E o resto é balada Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Fiel Pra ganhar de você o pé no cruel Aquele amor todo nunca foi amor Falou que eu era passadeiro Lá vizinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama O meu coração na lama E agora depois que perder Vem falar que me ama Por mim você morre solteira Por mim você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Você morre solteira Entregue as garrafas O que adiantou ser fiel Pra ganhar de você o pé no cruel Aquele amor todo nunca foi amor Falou que eu era passadeiro Lá vizinho de momento Tinha zero sentimento Sentimento Sentado aqui nessa mesa Descontando a raiva na cerveja Cada copo que eu serve Aumenta minha dor O que adiantou ser fiel Pra ganhar de você o pé no cruel Aquele amor todo nunca foi amor Falou que eu era passadeiro Lá vizinho de momento Tinha zero sentimento Sentado aqui nessa mesa Descontando a raiva na cerveja Cada copo que eu serve Aumenta minha dor O que adiantou ser fiel Pra ganhar de você o pé no cruel Aquele amor todo nunca foi amor Falou que eu era passadeiro Lá vizinho de momento Tinha zero sentimento Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Onde é que ela disse Que eu não presto Pelo menos até a raiva passar E a me perdoar E queira voltar Diz que não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteio Mas o coração de namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi ousada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi ousada Eu quero que a minha boca foi ousada E já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira Joga na galera Vem gente E não me arranha E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteio Mas o coração de namorado Não me arranha Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi ousada O término tem volta De nada Show gente! E aí, bora! É tipo no sávio Pra quem pediu a eterna rainha Marília Mendonça Vou chamar ela agora Bota a música nova dela Vamos lá Galera sabe cantar Vem! Mais um sucesso! Será que ainda não percebeu Que num amor tá no meio Não se encontra por aí Posso ter o meu repito Mas se eu te pegar no jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda a do cara Que você escolheu Acho que nem sente Mais amor por ele É só um apego Se não perceber Se não se encontra por aí Posso ter o meu repito Mas se eu te pegar no jeito Eu quem te faço sorrir Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha Será que ainda não percebeu É toda a do cara que você escolher É toda a do cara que você escolheu Acho que nem sente Ele brinca Ele brinca com teu sentimento Ele brinca com teu sentimento Esse cara só quer te usar Logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Bora que é sucesso rapaz O nome dele é Devinho Novaes Isso, isso, isso mesmo Bora chamar o repertório atualizado agora Pra galera passar já conhecer A galera tá cobrando que a música tá no CD e não tá nos shows Então eu vou cantar nos shows Depois a gente manda uns TVTs aí pra galera Viu Bora que é sucesso rapaz O nome dele é Devinho Novaes Isso, isso, isso mesmo Bora chamar o repertório atualizado agora Pra galera passar já conhecer A galera tá cobrando que a música tá no CD e não tá nos shows Então eu vou cantar nos shows Depois a gente manda uns TVTs aí pra galera Bora que é sucesso rapaz Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas com o corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama só porque ele deixa faltar Vem! Você não sabe como dói Que dói Que dói Você vai com sua vida dele Mas a minha se distrai Você não sabe como dói Que dói Que dói Você vai com sua vida dele Mas a minha Você não sabe como dói Não sabe como dói Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama só porque ele deixa Bora! Você não sabe como dói Que dói Não dói Você vai com sua vida dele Mas a minha Você não sabe como dói Arrocha Aperta Você não sabe como dói Que dói Você vai com sua vida dele Mas a minha Você não sabe como dói Não sabe como dói Você não sabe como cai Pode chamar daquele jeito? Pode chamar essa? Tem algum cabeça branca por aí? Se tiver, apareça! Valeu, parceiro! Churro, dacu de produções, de ouro, produções! Bora aí, Adé! Cabeça branca é o cidadão de vem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as roupinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni e fimental Passa no foto em sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa, mas não é não, viu? É o cabeça branca, a champanhe em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa Nunca aparece, mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe em banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa E a mulherada de copo na mão, biquíni e fimental Passa no foto em sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe Diga, diga Salvador Sucesso te irrite O dono da lancha é o cabeça branca Você é cabeça branca Você é o dono da lancha Você que paga tudo Eu novinha na hora da selfie E junto com as amigo coroa Nunca aparece Você só banca as coisas Mas na foto No Instagram Não aparece nada Só aparece a Dalvinha Curtindo Gastando o seu dinheiro Ei, você é toda boa Gaste mais, gaste mais, gaste mais Epa Bora, TBT A melhor do mundo Bora, nego Tá de fundo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de coisa Outra vez Você não aprendeu Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém dali Você liga pra você Que o da joga fora Fala de se enxergar De se iludir Se ela não te quer Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que eu venho pra alguém Supera Que eu venho pra alguém Supera Aô, paixão! Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém dali Senta Te usa Quero ver a galera Deixa, deixa, deixa Para de insistir Todo mundo já passou por isso Supera Ela tá fazendo De um bem pra alguém Supera A rocha A perda Para de insistir Chegar Se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração Te ouvei pra mim Supera Te ouvei pra mim Supera 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 Nem tudo que eu gosto é o que eu vivo Nem tudo que eu esguevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na doitada e só para em casa meu amigo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tava aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, na foto acompanhado, tudo ali lotado Eu vou descer o nível Eu vou postar só pra doer em você, na foto acompanhado, tudo ali lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível Pela sádica e pra livre O Léo Dupida, se liga Dupida Dupida é diferente, Dupida é gostoso É tudo que eu gosto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto E só para em casa no domingo, que eu tinha tudo Eu vou postar só pra doer em você, na foto acompanhado, tudo ali lotado Eu vou postar só pra doer em você, na foto acompanhado, tudo ali lotado Eu vou postar só pra doer em você, na foto acompanhado, tudo ali lotado Eu vou postar só pra doer em você, na foto acompanhado, tudo ali lotado Eu vou postar só pra doer em você, na foto acompanhado, tudo ali lotado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto